Olá! Seja bem-vindo ao terceiro episódio de uma série de vídeos em que estarei vindo aqui contar pra vocês quem são os 10 guitarristas que despertaram meu interesse em tocar guitarra. Eu sou Cláudio Oliveira e no vídeo de hoje vou estar falando sobre um guitarrista que se tornou mundialmente famoso por ter tocado em duas grandes bandas de rock'n'roll, mas que também acabou ficando muito conhecido pelo seu temperamento. E aí, já sabe quem é? Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, o famoso joinha, assinar o canal, tocar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e se quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho clica aí nesse card que vai aparecer acima, beleza? Richard Huth Blackmore nasceu no dia 14 de abril de 1945 em Weston-super-Mare, Inglaterra. Logo aos dois anos, mudou-se com a família para Heston Middlesex. Aos 10 anos, ganhou o seu primeiro violão dado por seu pai que também lhe deu as primeiras aulas de violão clássico. Sua primeira banda foi o Twelve's Coffee Bar Junior's Kiffle Group, em que tocava guitarra acústica. Rich costuma dizer que sua grande influência veio do guitarrista britânico Big Gene Sullivan e que o considera o maior guitarrista da Inglaterra e seu mentor musical. Em 1968, ajudou a fundar o Deep Purple, banda esta em que ficaria até 1974 após duas mudanças em sua formação original. Em 1975, fundou a banda Rainbow, que também passaria por várias modificações em sua formação. Foi só apenas em 1984 que Rich Blackmore retornou com a chamada formação clássica do Deep Purple, que duraria até 1994. Atualmente, Rich dedica-se ao seu grupo intitulado The Blackmore's Night, em que toca música renascentista. Música 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 Dentre algumas coisas que eu tenho na memória do Rich Blackmore, na época do Deep Purple, é que eu lembro muito daquele show do California Jam, acho que é esse o nome, né? Que com aquela terceira formação, né? Com o David Covedale no vocal, o Gain Hughes, é uma formação absurdamente boa também. E ele estava furioso, quebrou guitarras, destruiu amplificadores, e tudo porque ele, pra você ver como é que era o gênio do cara, a cabeça do cara, né? O Deep Purple ia ser a última banda do festival, que teve Black Sabbath antes, eu não me lembro se teve Pink Floyd, mas teve gente de peso, assim. E o Deep Purple ia entrar à noite, né? Então eles tinham preparado todo um sistema de luzes pra fazer um show mais bacana, era numa praia, era um show aberto, esse show tá disponível aí na internet. Mas as bandas acabaram antes, e o Deep Purple foi forçado a entrar mais cedo, e o Rich ficou muito irado, velho. Então ele entrou logo, já destruiu a guitarra, fez o diabo. Nesse show ele tava possesso. E é um show, assim, que eu nunca vou esquecer, né? E o Made in Japan, que eu acho que foi o primeiro ao vivo que eu pude ouvir, assim, do Deep Purple e o Rich detonando, assim, a pegada animal, sabe? Eu curto pra caramba, né? Eu curto pra caramba, né? E aí, curtiu? Então, se você gostou, essa é a hora de você deixar aquele seu like. E se você quiser também, você pode estar comentando aí embaixo, deixando esse feedback pra gente, é muito importante, tá bom? E não necessariamente deixar elogios e tudo mais, você pode dar dicas, né? Sugestões, dizer o que é que você não achou tão legal e o que é que poderia estar mudando, né? E a gente fica muito agradecido. No mais, ó, grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!